Música Alô turma, grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos fazendo o nosso especial véspera de Natal, próximo do Natal para a gente discutir o Vasco da Gama o que será que todos os nossos componentes pensam que seria o presente ideal de Natal para o Vasco na temporada de 2020 para a gente ganhar agora, dia 25 Papai Noel chega e entrega, olha, esse é o presente ideal para que o Vasco possa ter um 2020 melhor 2019 foi meio apertado, foi difícil, não foi tão difícil quanto 2018, a gente conseguiu sair antes dessa aflição de cair para a segunda divisão mas não foi ainda aquilo que o torcedor do Vasco merece principalmente um campeonato carioca que chegamos à final, não jogamos bem, fomos derrotados impiedosamente pelo nosso rival fizemos uma Copa do Brasil ali e ali, não foi tão bem assim e o campeonato brasileiro terminamos em 12º lugar estou aqui ao lado do Bismarck, Roberto Dinamite, Emerson Rocha, JP Escofano e a pergunta que eu abro é exatamente essa Bismarck, se o Papai Noel pudesse chegar para você assim meu filho, querido Bis, você tem direito a um presente para o seu Vasco você gostaria de grana para o Vasco, um estádio novo, a construção do CT, a contratação de um grande jogador e aí, qual seria o grande presente que o Bismarck escolheria para o Vasco ter no Papai Noel? Feliz Natal, meu querido amigo Feliz Natal, Feliz Natal Roberto, Emerson e João para 2020, o que eu gostaria de presente seria bons reforços acho que o Vasco, no ano de 2019, realmente não foi como o ano de 2018 a gente, pelo menos, saiu daquela faixa perigosa ali, já quase para o final do campeonato mas o meu querer foi a 2020, ser um Vasco com bons reforços, mais forte se possível, pagando em dia, com dinheiro suficiente para poder honrar os compromissos e naturalmente, trazer bons reforços para o Vasco que eu acho que seria fundamental para que a gente pudesse ter um ano de 2020 mais tranquilo mais calmo e também mais confiante Roberto, o Vasco passou inacreditavelmente por um clube que teve você como o maior artilheiro do campeonato brasileiro maior artilheiro do clássico Vasco Flamengo um dos maiores artilheiros da história do mundo o Vasco passou o ano inteiro sem ter um centroavante seria esse talvez o maior presente de Natal para o Vascaíno em 2020? um camisa 9, você era o 10, mas digamos o camisa 9 o finalizador, por que não dar? para um clube que teve Roberto Dinamite, Romário, Edmundo, Luizão, Evair não ter um 9, eu acho que talvez tenha sido a maior falha de montagem de elenco nesse ano que está terminando Feliz Natal, querido amigo Roberto Dinamite tudo bem, meu amigo? Obrigado, obrigado Feliz Natal a todos aqui esse grupo maravilhoso dizer da minha alegria de estar participando mas o que eu acho com relação a tudo isso o Vasco, claro, precisa contratar e para contratar tem que ter dinheiro ter dinheiro e ter relacionamento tem que ter alguém no meio, um agente que esteja aí com prestígio para trazer os jogadores que o Abel precisa ter dentro não só da equipe, mas ao longo do ano então é uma série de outras coisas mas precisa, principalmente, vou falar equilibrar essa parte financeira do clube ele precisa buscar internamente um equilíbrio com as pessoas que estão dentro do clube com a administração que está com as pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente que o clube tenha um rumo para buscar e tentar solucionar esses problemas esse é um ponto agora, precisa sim trazer jogadores esse jogador de referência tipo um centroavante eu acho que são poucos aí no mercado mas ainda tem jogadores que podem e que o Vasco pode buscar e trazer ainda para esse ano de 2020 eu acho que existe ainda alguns setores também de uma certa carência um meio de ligação um jogador que faça essa função e faça bem mas eu acho que passa também por ouvir o técnico o que ele pensa da vinda de jogadores com quem de repente ele já trabalhou para que o Vasco realmente se torne de novo uma equipe competitiva uma equipe forte bom, eu quero antes de acionar o Emerson e ao João agradecer muito aos nossos patrocinadores aqueles que nos ajudaram durante todo o ano principalmente o grupo Viriato na figura do Dr. João Lopes muito obrigado pelo apoio também ao Restaurante Azul e todos aqueles que participaram e vêm participando o Café do Alto enfim, todos aqueles que estão sempre ajudando a 1xbet que também é patrocinadora desse vídeo muito obrigado a todos vocês que acreditam no projeto que hoje passa dos 80 mil eu acho que o Roberto tocou num ponto muito importante que eu queria falar com o Emerson mas eu vou perguntar primeiro ao João a questão do Emerson eu acho que a gente tem que abordar a Emerson essa questão financeira do Vasco eu acho que esse é o grande problema do Vasco dos últimos 20 anos é um problema sério o Vasco não pode viver como um clube gigante como a torcida que mostrou agora no final do ano um amor assim sem tamanho um amor gigantesco doando-o pro CT fazendo doações voltando a ser sócio aumentamos de 30 pra 180 a grana entrando e o Vasco compenhora os problemas de grana eu acho que a gente tem que pensar um pouco isso porque o final do ano tem sido difícil pra muitos funcionários gente que recebe um mês de atraso ainda tem dois pra receber isso é tudo complicado eu vou falar com o Emerson isso mas eu queria perguntar ao João porque eu acho que a grande solução pro Vasco tá do lado em que o João conviveu durante o ano todo de 2019 que é a base do Vasco que é aquilo que o Vasco tem de maior digamos assim ativo a sua base sempre foi assim apertou bota o Bismarck pra jogar apertou bota o Roberto pra jogar dois caras que vieram da base do Vasco nasceram da base do Vasco João você fez na última sexta-feira um bom dia dando mais ou menos aí um raio-x daquilo que a gente tem de perspectiva em relação a nossa base já temos alguns meninos já atuando o Tales Magno com maior destaque o Marrone já não é o primeiro ano o Bruno Gomes foi uma boa surpresa o Gabriel Peck também uma boa surpresa tem uma rapaziada aí que pode ser mais bem aproveitada qual é a sua perspectiva? seria esse talvez o grande presente de Natal a pedir a Papai Noel que o Papai Noel possa trazer mais revelações mais talentos um trabalho contínuo que foi muito bom em 2019 o Vasco não ganhou títulos em 2019 mas chegou a finais e eu acho que mais do que ganhar títulos é formar jogadores e isso a gente conseguiu formar é bom lembrar que a maior geração do Vasco ganhou mais títulos foi uma geração que tinha Moraes Alberoni caras que não renderam no profissional então eu acho que mais do que ganhar títulos é formar seria esse o grande presente de Natal pro torcedor do Vasco que tivéssemos em 2020 mais e mais meninos da base brilhando e se tornando grandes ativos do clube parabéns pelo teu trabalho em 2019 e Feliz Natal querido amigo JP tudo bem? Obrigado Flávio boa noite tudo bem Feliz Natal aos demais companheiros da mesa olha acho que o presente de Natal o Papai Noel pode deixar pra torcida é saber que na base pode ter a solução pra muitos problemas se no Bom Dia de Sexta eu falei de quem estourou a idade a gente tem muitos ativos lá naquela base se não estouraram a idade ainda e podem sim participar do time profissional já no ano de 2020 um grande exemplo é o Juninho que é 0-1 ele não é nem 0-0 ele é 0-1 ou seja ele teria mais um ano e mais um pra jogar ainda na base e ele pode já aparecer no time de cima porque é um jogador que tem a maturidade necessária para tal ele tem a mesma idade do Bruno Gomes por exemplo então a gente não é raro imaginar não é difícil que a gente consiga ver Bruno Gomes e o Juninho que fazia um duplo no Sub-17 podendo já estar fazendo um duplo no profissional então curte espaço tem o Miranda Zadeiro também que se a situação apertar a gente ainda não sabe como é que vai ficar a situação dos Zadeiros do Vasco para o ano de 2020 é um Zadeiro que consegue jogar pela esquerda é um cara que consegue fazer até um volante um primeiro volante caso o Vasco precise então é um time que pode sim dar muitos frutos principalmente na hora que o Vasco precisa o Vasco além de ter os jogadores da base com um ganho técnico pode ter um ganho financeiro muito forte com alguns jogadores Marrone desperta interesse sempre Thales Magno Bruno Gomes o Gabriel Pet só esses já subiram desperta interesse mas Juninho deve despertar a Miranda são jogadores que o Vasco tem como ativo e se não usar tão bem no ganho técnico pode ter um ganho financeiro maior e aliviar o clube fazendo o clube se equilibrar financeiramente que é o mais importante a gente espera para o ano de 2020 Emerson juntando todas essas essas situações aí o Roberto falou do equilíbrio administrativo que é fundamental de poder dar o passo do tamanho da sua perna parar com loucuras parar com devaneiros que foi algo que o Vasco teve durante muitos anos é muito triste a gente ver o Vasco ainda em 2019 com funcionários com problemas gente querendo fazer rifa vender camisa não querendo trabalhar não tendo dinheiro para pegar a condução um clube no século 21 já né como profissional um clube estabelecido já com com 180 mil sócios eu acho que talvez esse seja o grande presente eu pelo menos pediria isso mais do que contratações do que um grande treinador é equilíbrio financeiro chega de ficar devendo de ficar passando vergonha para o mundo inteiro como um clube que virou um rótulo de mal pagador tudo bem meu amigo feliz natal a você um beijo a sua esposa seus filhos e saudações vascaínas isso aí tá a caráter né é tá a caráter ó chapeuzinho de papai noel feliz natal para todo mundo feliz natal para você que também está fazendo parte dessa família atenção vascaína já passamos 80 mil inscritos isso é muito legal e falar um pouquinho sobre tudo isso acho que a palavra chave do Vasco para 2020 é organização a organização financeira a organização como administração do Vasco e até propriamente no time o dinamite levantou muito bem a falta de um jogador que organiza o time o Vasco precisa de um jogador não só o camisa 9 que a gente tanto não teve nesse ano mas eu acho que um camisa 10 de um jogador que organiza o time como esses dois caras fizeram em campo o Vasco precisa de um organizador então a palavra de honra do Vasco para mim ano que vem é organização e aí isso passa na questão financeira se o Vasco se organizar com patrocínio com número de torcedor se conseguir cativar esse torcedor que se mobilizou a fazer a participação e a inscrição para ser sócio-torcedor e ele depois de 6 meses continuar sendo sócio-torcedor pelo menos por mais 6 meses aí sim essa organização que a gente tanto pede esse equilíbrio como você falou o dinamite o Bismarck falaram tanto do equilíbrio financeiro isso vai ajudar o Vasco a ter um 2020 saudável e é um ano eleitoral a gente sabe disso tem eleições no Vasco para o ano que vem ou seja essa organização pode passar até mesmo se o Alexandre Campelo não for o presidente do Vasco para o próximo triênio mas que tem uma organização já uma base feita para o próximo presidente até mesmo ele se conseguir a reeleição fazer mais 3 anos aí sim o Vasco passar por exemplo a gente pensou aqui ano passado o Vasco penou para não ser rebaixado terminou em 16º esse ano 12º se a gente pensar que as coisas acontecem acontecem progressivamente ou seja esse ano é um ano de respiro é o ano que a gente vai ficar ali entre os 10 primeiros colocados e do 10º ao 7º ao 6º é um passo muito pequeno então o Vasco pode sim ano que vem pensar em coisas maiores já tem uma comissão técnica isso é muito diferente do que aconteceu no passado na manutenção do Alexandre Alberto Valentim e do Alexandre o diretor de futebol e aí sim o Vasco agora tem uma organização melhor para o ano que vem com o Abel e o Mazuco um projeto para o ano que vem também mais saudável vem com novos patrocínios até mesmo sócio-torcedor ou seja eu acho que o Vasco ano que vem vai estar equilibrado e organizado para fazer no 2020 mais tranquilo para o torcedor e quem sabe com conquistas Esmarco, Roberto eu queria que todos vocês participassem eu acho que o grande presente que todos nós recebemos esse ano foi a associação do torcedor a gente é de uma outra geração eu acho que a geração nova agora é uma geração que é ávida por títulos talvez tenha pensado um pouco nisso eu acho que a saída é a gente se associar e a gente está aqui para encorajar sempre eu acho que você tem que continuar se associando mas esse eu acho que foi o grande presente para nós de ver o torcedor do Vasco dar uma prova eu acho que foi para todo mundo de o que é possível você fazer tendo um amor por um clube eu acho que esse foi o grande momento do Vasco no ano 2019 você não acha não, bicho? Eu acho que a torcida do Vasco foi a maior a maior contratação junto com o Vanderlei Luxemburgo acho que essas duas figuras a torcida do Vasco e o Vanderlei fez com que o Vasco tivesse um ano principalmente no segundo semestre um pouco melhor do que foi o ano passado 2018 mas é uma torcida que precisa ser respeitada uma torcida que precisa ser de ver no colo ser colocada também no colo porque a torcida do Vasco precisa de carinho precisa de carinho a torcida do Vasco tem sempre demonstrado ao longo dos anos que ela continua fiel que ela continua da mesma forma com o mesmo entusiasmo a mesma alegria a mesma coragem de torcer para o time mas eu acho que o time também tem que responder isso eu acho que nós tivemos momentos em 2019 que o Vasco respondia uma ou duas partidas e na terceira e quarta já não respondia bem então é um sofrimento a gente continuar imaginando que a torcida do Vasco continua acreditando continua apoiando o time e o que o Roberto falou não ter uma administração de tal forma com que essa equipe possa confiar e possa acreditar que vai ter um time melhor que vai ter um time que vai brigar lá em cima na tabela porque ao longo desses anos o que a gente tem visto é que a torcida tem apoiado e muitas vezes a gente tem ficado ali do meio da tabela para baixo e isso é muito desconfortante e muito ruim para o torcedor porque parece que todo ano ele já começa com o pé atrás cria um hábito um hábito chato um hábito ruim cria um hábito de será que esse ano vai será que esse ano o Vasco administrativamente vai ficar melhor será que o Vasco vai fazer bons reforços e quando eu falei aqui que eu gostaria para o ano de 2019 para o ano de 2020 mais reforços eu acho que tem que ter essa mistura da base com bons reforços eu já falei aqui anteriormente eu acho que precisa de dois laterais precisa de um atacante precisa de um meia atacante precisa de mais um zagueiro precisa eu acho de um volante também então eu acho que a torcida do Vasco espera que 2020 seja muito melhor que foi 2019 2018 e o Vasco e o torcedor continuam acreditando mas precisa dessa resposta Roberto eu acho que essa pergunta eu vou fazer exatamente a você mas eu queria que vocês participassem eu acho que não tem ninguém melhor para falar desse assunto do que você você foi presidente do Vasco e foi presidente do Vasco durante seis anos e a dificuldade era muito grande na sua época você recebe até hoje algumas críticas em função da sua administração e eu acho que é um problema crônico do Vasco de muitos anos tá e que você entrou nesse bolo mas você fez uma coisa que eu tenho certeza que muitos torcedores do Vasco até hoje lembram o Vasco fez um time de futebol e um time competitivo que ganhou uma competição importante o último título nacional do Vasco era um time era um elenco bom o Vasco foi campeão com você como presidente eu queria que você falasse sobre a administração Alexandre Campelo para 2020 porque muita gente durante todo esse ano nós estamos fazendo nove meses de canal agora no dia 28 muita gente sempre falando vocês passam pano para o Campelo vocês aliviam o Campelo não, a gente não alivia a gente só não é torcedor alucinado e doente a gente faz a crítica a gente faz a cobrança mas de uma maneira razoável democrática democrática a gente ouve as pessoas se as pessoas vêm aqui falar é porque de alguma forma a gente tem esse prestígio Roberto o Vanderlei antes de sair disse que o Vasco precisaria fazer investimentos de risco porque se a bola entra o cara entra de sócio o gramado fica mais bonito a luz do estádio fica melhor o funcionário que está triste sem grana não fica tão triste os jovens sobem melhores da base exatamente que o futebol é a mola mestra disso tudo você acha que administrativamente o Vasco precisa melhorar ainda mais para 2020 é o último ano de mandato do presidente Campelo essas situações de penhora atrasos de salário que não é de agora é de muito tempo isso precisa dar um basta Roberto está na hora do Vasco dar uma virada se tornar um clube digamos assim mais respeitado não só pela sua camisa e pela sua história mas também pela sua administração o que você diria ao presidente Alexandre Campelo como segue por aqui porque aqui é o caminho ideal para que você mesmo que não continue em 2021 mas termine com 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 a sorte de ser bem lembrado o que você diria ao Campelo Roberto o que eu acho é o seguinte a administração do Vasco não é só o Campelo ele é o presidente do clube ele comanda ele é o responsável assina mas ele tem um corpo ele tem uma equipe de trabalho e essa equipe de trabalho tem que dentro da linha que ele se propõe a fazer tem que ser competente tem que buscar os equilíbrios e aí você vai para vários pontos ou vários segmentos dentro da própria direção do clube a parte financeira existe penhora de hoje existe penhora de hoje existiram penhora da minha existiram na dos outros do outro do outro então existiram ao longo do tempo eu sempre comentei isso o presidente que entrar no Vasco caso venha ser o Campelo de novo ou um outro presidente vai administrar ainda entendeu não um ativo mas um passivo porque não não é de um ano ou dois acho que o clube vai conseguir vamos dizer equilibrar ou ajeitar a sua vida financeira mas pode começar ele precisa iniciar isso esse processo acho que está sendo feito o que se precisa fazer ao longo disso são os compromissos e as pendências que se tem como eu tive na minha administração de penhoras e eu tive quando entrava um dinheiro e que eu poderia estar pensando em fazer uma equipe eu tinha que chamar quem de direito para poder sentar e negociar e aí conseguir vamos dizer ao longo de um período maior cumprir essas obrigações obrigações que eu quero dizer de cada pessoa individualmente e não era uma eram sempre várias entendeu então foi feito esse equilíbrio financeiro no que diz respeito aos compromissos que o clube tinha com as pendências anteriores e projetar essa coisa que foi falada essa coisa para os anos seguintes então não era fácil e aí eu não vou ficar aqui voltando no tempo mas eu entendo que a administração até do Campelo é uma administração hoje boa para o clube ela precisa dessas obrigações dessas coisas que não é só o Vasco todos os clubes do Rio passaram por isso hoje o Flamengo vive uma situação melhor porque porque conseguiu ter os recursos mas ao mesmo tempo ele está pagando ainda e vai pagar ao longo de não sei quantos anos esses compromissos como eu digo você tem uma pendência com o Bismarck chama o Bismarck essa pendência hipoteticamente falando é de um milhão vamos lá dar 100 mil 200 mil para o Bismarck e vamos parcelar o resto parcelar o resto isso é que se faz dentro do clube para isso você também tem outros componentes e outras pessoas dentro do clube que é a parte do marketing não só a parte financeira mas para trazer novos patrocínios para trazer novos parceiros o clube é feito disso tem uma marca tem uma camisa forte o exemplo está aí do torcedor quando se falou com relação a isso e aí hoje o que que justifica o torcedor do Vasco entrar de sócio para o Vasco eu penso é que ele é muito vascaíno ele respeita e gosta da instituição e quer ver o Vasco em uma situação muito mais forte e melhor do que tem e essa contribuição o torcedor do Vasco pode ter certeza essa contribuição ela é fundamental porque é vamos se falar é um dinheiro extra um dinheiro que nunca entrou no clube entendeu é um dinheiro que vem do próprio torcedor que está ali para incentivar para apoiar mas ao mesmo tempo para mostrar que ele pode ser útil ao clube em cima dessa nova receita em cima de outras receitas que o Vasco precisa também fazer no dia a dia e uma coisa Roberto se mudar o presidente as coisas boas que sejam mentidas não dá para toda hora não vai para um filho bonito eu acho que acima de tudo acima de tudo está a instituição Vasco da Gama se você fala que é vascaíno e gosta do Vasco entendeu você tem que trabalhar em cima disso e as pessoas que estão ali as pessoas que querem entrar as pessoas que estão ali já há bastante tempo é ter ciência e consciência de que o Vasco é prioridade e para que o Vasco possa se tornar prioridade o Vasco tem que ter uma vida equilibrada para que o torcedor possa ter um time competitivo possa ter um time vencedor quando o Vasco teve um time competitivo um time que pudesse chegar a conquistar o título como conquistou a Copa do Brasil como deixou de conquistar outras competições com essa equipe e aí não passa só pela parte administrativa e a coisa ali dentro do campo tem outros envolvimentos que também o Vasco tem que se tornar mas está ali mas está ali e aí por incrível que pareça todo mundo que estava fazendo crítica colocou como a minha administração de 2011 como a melhor administração de um clube e que muitas das vezes ela vem em decorrência de um ano de outro de outro mas também o resultado dentro do campo aconteceu e vou falar diretamente para você Vascaíno e aí o torcedor mais humilde mais simples e para o torcedor do Vasco que se acha e que se acha importante dentro do conselho dentro da parte administrativa do clube que você dê a sua contribuição acho que esse é o caminho para que a gente possa ter um Vasco campeão e vencedor não basta só sonhar com o clube não basta só sonhar com a vida financeira em dia tem que sonhar também com as pessoas que tem que ser a maioria que goste do Vasco e que respeita o Vasco e esse torcedor Flávio esse torcedor quer uma resposta o torcedor fez a mobilização o torcedor quer uma resposta aí a resposta do torcedor é penhora salários atrasados nenhuma contratação esse torcedor merece uma resposta isso que o Roberto falou é importante a galera que fica por detrás a gente já falou isso aqui várias vezes quem é benemérico quem é conselheiro eu acho que é meritório entra na chapa eu acho legal acho tudo não é uma coisa ilegal faz parte da regra do Vasco mas eu acho que essa galera ela precisa eu vou dizer até um tema aqui meio estranho eu acho que ela precisa arrotar menos caviar tá todo mundo comendo muito feijão com arroz e arrotando muito caviar tá na hora de botar a mão na massa tá na hora de parar de remar contra vou mostrar que é Vasco sabe então ser vascaíno não precisa não precisa atrapalhar ou só vestir a camisa eu acho que você tá ali só pra você ganhar camisa pra você ganhar ingresso pra você viajar com o clube sincero e honestamente eu acho que o Vasco é muito maior do que tudo isso deixa eu perguntar rapidinho aqui pra vocês é tiro curto João Pedro Abel foi um bom presente de aniversário de aniversário não de Natal é aniversário pra Jesus foi um bom foi um bom presente de Natal pro Vasco cabelão então já vi que não já demorou a responder já vi que não acho que tá muito cedo pra gente julgar se foi ou não foi não, sai do muro foi ou não foi sai do muro porque se for o Abel de 2019 foi o pior presente do mundo então no momento é ruim mas a gente não sabe qual é o Abel que vai chegar no Vasco você sabe qual é o Abel que vai chegar no Vasco? mas a última impressão é que fica? não sei talvez não porque o Vanderlei Luxemburgo a última impressão tinha ficado era o Vanderlei do esporte que saiu brigado com o Diego Souza ficou dois anos sem trabalhar mas deixou o esporte na zona de rebaixamento essa é a última impressão que fica não traindo fora do mercado eu não sei qual é o Abel que vai chegar no Vasco hoje é o Abel com vontade de vencer o Abel do Inter uma excelente contratação muito surpreendente inclusive mas o Abel de 2019 é o pior presente natal você está esperando ganhar um carro e ganhar meia é em cima disso o torcedor do Vasco ele tem que botar na cabeça o seguinte na cachorra o torcedor ele tem que acreditar cara no trabalho o torcedor do Vasco ele coloca pra baixo entendeu? a coisa é impressionante é verdade ele tem que acreditar se você for falar e aí eu não discuto o que aconteceu o ano passado com o Abel o Abel é um cara vencedor todo mundo o cara o Vanderlei falaram falaram do Vanderlei o Vanderlei era pentacampeão brasileiro era um cara que já tinha passado pelos grandes clubes e mostrou trabalho o Abel é campeão do mundo o Abel é campeão brasileiro já treinou time na Europa cara e é um cara com um perfil e eu convivi com o Abel ele tem um perfil muito parecido com o do próprio Vanderlei é um cara que pô é um paizão mas é um cara que cobra pra caramba do seu time cobra também da direção do clube então tá dentro desse perfil eu acho que a gente tem que acreditar se for foi ver aconteceu há seis meses aconteceu há não sei quanto tempo entendeu eu acho que o foco não é esse o foco é qual é a trajetória desse profissional ele é vencedor ou é só perdedor não ele é vencedor também é o currículo entendeu ele tem um currículo bom então você tem que criar e o clube tem que dar condições junto com os jogadores que ele tenha junto com a direção junto com a comissão pra que ele possa realmente mostrar o seu trabalho e fazer o mais competitivo eu vejo dessa forma eu gosto muito do Abel concordo plenamente com o Roberto acho que Abel é um treinador que é vencedor foi vencedor no Fluminense campeão brasileiro foi vencedor no Inter Recopa Libertadores Mundial Mundial é um treinador experiente um treinador que dificilmente você vê os jogadores se voltarem contra ele e não perde nunca o pulso dentro do vestiário eu acho que da mesma forma que é muita gente não acreditava no Vanderlei e a gente aqui no canal sempre acreditou no Vanderlei eu acho que o Abel pode chegar e pode fazer um grande trabalho no Vasco eu lembro que o Abel perdeu duas Copas do Brasil uma pelo Flamengo e uma pelo Fluminense se eu não me engano que era a mesma coisa que o Nego falava do Cuca que chegava na final e não ganhava e depois o Abel fez uma carreira ganhando todos os títulos possíveis e impossíveis eu acho que o Abel é experiente o Abel realmente é um treinador que o grupo respeita e sem dúvida eu no meu modo de ver acho que foi uma ótima contratação para o Vasco bom gente a gente está praticamente chegando ao final desse vídeo eu queria que cada um deixasse a sua mensagem de Natal um abraço para os mais de 80 mil assinantes do canal Atenção Vascaínos eu vou falar por último queria que o Emerson Rocha deixasse a sua mensagem ele que é o homem da produção é o cara que carrega o piano e que faz os bons dias e também é o homem do como é que é João Pedro no Twitter no Twitter você esqueceu do principal ele é o homem do Paroímpa também o nosso passaranduba da colina vocês devem estar pensando é um jajá a gente está no churrasco aqui a gente comemorou o nosso Natal batendo papo famoso festa firma isso aí é a festa da firma Emerson Rocha hein Feliz Natal meu querido Feliz Natal para todo mundo agradecer a todos os inscritos foi uma mobilização muito grande são nove meses de canal e tivemos uma resposta muito grande de todos os assinantes a gente lê todos os comentários nas redes sociais no Facebook no Instagram no Twitter e a gente sempre interage com o torcedor e a gente recebe tantos vídeos de famílias de crianças cantando a música do Vasco isso emociona a gente sempre e essa mobilização em pró do canal também é muito gratificante ainda rapidinho só falando em relação a Bel não era o meu técnico de preferência mas eu acredito também estou com o Roberto tem que confiar no trabalho do Abel é um cara vencedor e eu acho que vai dar muito certo no Vasco mas finalizado no Feliz Natal para todo mundo mandou um abraço para todos os vascaínos da Pavuna Thiago o Glaucio Julinho Jamerson todo mundo lá na Pavuna só falta o Cristiano da CG precisamos de um abraço pessoal aqui da Pavuna então tá aí um abraço para todos os vascaínos da Pavuna que estão acompanhando a atenção vascaínos um Feliz Natal para todo mundo e o melhor Natal de suas vidas JP Escofano um ótimo Natal para você para sua família para seu pai sua mãe você é irmão não porque sua mãe é meio mala mas tudo bem totalmente mais ou menos totalmente mas você tem um Natal maravilhoso de saúde de paz e que o Papai do Céu abençoe que você tem um ano de 2020 ainda melhor parabéns por você ter sido essa revelação você começou ali timidozão né o menino agora tá soltinho coitado tem até abacaxi na camisa cheio de abacaxi não Flávio obrigado obrigado a você pela oportunidade obrigado ao Bis também pela oportunidade de ser me deu o Emerson obrigado pela parceria o Bis tá doido pra te detonar eu tô sem palavras já falou isso em 2019 o ano foi tão mágico que eu tô num especial de Natal lá de Roberto Dinamite não é pra qualquer um muita gratidão mas rapidinho comentando também sobre o Abel eu não falei que o Abel tá detonado não só não era também meu técnico de primeira preferência mas já que ele veio acho a função de todo o Vascaíno é apoiar e torcer pro trabalho dar certo até porque o Abel é o comandante lá no Vascaíno no ano de 2020 se ele afundar a gente afunda junto então acho que a gente tem que apoiar e tem que torcer pro Abel sim fazer um bom trabalho mas agora também desejar um Feliz Natal pra todo mundo que acompanha o canal agradecer a vocês que participaram com a gente a um desse todo de 2019 foi muito trabalhoso mas foi muito divertido estar aqui com vocês e o recado que eu vou deixar é que em 2020 a gente tem muito mais como é hora do abraço eu vou mandar um abraço especial pra galera do Cavalinho lá no Twitter que sempre estão acompanhando a gente eu respondo vocês é o Cavalinho do Vinho isso o Cavalinho do Vinho já entrou na onda do Abel galera do Cavalinho um abraço gigante pra vocês e obrigado por toda a moral e todo o carinho que vocês tem com a gente lá no como diriam a Merson Rocha no Twitter bom, deixa eu dar um vou deixar o Bismarck por último a gente teve um grande presente nesse ano de 2019 que foi essa retinha final aí do ano receber essa companhia ilustre desse cara que emociona a todos nós por ser primeiro um ser humano de enorme estipe cara de caráter de postura ser humano fantástico bom pai bom filho bom irmão bom tudo Roberto Dinamite é um exemplo pra todos nós pode ter certeza e foi um jogador extraordinário um jogador de outro nível eu diria que o Roberto é outro planeta é um cara que chegou aqui pra dar alegria a uma torcida apaixonada uma torcida enlouquecida que com certeza leva no coração tudo aquilo que ele fez tudo aquilo que ele realizou e tudo aquilo que ele fez acima de tudo com muito amor pela camisa do Vasco isso é o que mais podia ser um perna de pau mas além de não ser um perna de pau um craque mas principalmente o amor a devoção que o Roberto porque eu vi muito jogo do Vasco Roberto jogava sozinho a porrada comia e ele levava nas costas o time isso aqui era macho pra burro jogando futebol prazer enorme tê-lo aqui que você possa continuar com a gente em 2020 vai ter o seu quadro em 2020 nós vamos bancar esse quadro aí e pra não perder como é que faz pra não perder o quadro do Roberto é só se inscreve no canal e ativa o sininho na notificação até dar uma faturada né Roberto prazer enorme feliz Natal a toda a sua família dê um beijo nas suas filhas na sua esposa querida esposa que a gente reviu lá na festa dos 30 anos do Bídeo 89 e muito obrigado porque você foi um presente pra nós nesse ano que tá se encerrando eu que agradeço aí a participação eu acho que na vida profissional e pessoal a gente tem que ter uma família ao lado e uma segunda família acho que tá acontecendo aqui entre a gente né essa garotada aí que eu tô conhecendo você quer ter um Bismarck de irmão não Bismarck é parceiro filho né irmão não é discurso aí tem idade parece ser meu pai né se defende é verdade não tem mais mas tem mesmo João Pedro tá chamando de vovô de Lamite vovô de Lamite vovô Bob tem todas as gerações isso é que é legal mas acho que o mais importante em tudo isso é o convívio o respeito a troca entendeu o que a gente tem feito aqui e colocar pro torcedor do Vasco principalmente ô Flávio sempre que se fala se fala alguma coisa e há tom ou tom de crítica é uma crítica construtiva e querendo que a coisa realmente melhore que as coisas não só pro Vasco mas pro futebol brasileiro num todo né e principalmente pro futebol carioca mas acho que o Vasco pra nós nesse momento é a coisa mais importante então dizer da minha satisfação da alegria estar com vocês o trabalho que normalmente acontece da turma que fica ali por trás do trabalho interno eu acho que é fundamental o pessoal tem tem feito um trabalho muito legal apesar de que em alguns momentos não dá muita atenção é verdade mas eu valorizo isso mas dizer da alegria de estar com vocês aqui e o Bispo foi um um companheiro né companheiro pra mim né de carreira de profissional né eu acho que como ele colocou já em algumas vezes aprender alguma coisa eu também ao longo desse tempo aprendi algumas coisas com o Bismarck também de convivência no dia a dia então é uma pessoa que ele sabe que é verdadeiro e eu em momento algum da minha vida eu eu não busquei isso né nessa principalmente nessa relação institucional e na relação do dia a dia e ele foi e continua sendo uma pessoa assim dentro do campo e fora dele que eu tenho o maior carinho e o maior respeito como respeito a todos aqui então acho que é isso é um finalzinho de ano estamos iniciando se Deus quiser uma nova etapa em 2020 primeiro com saúde com trabalho com dedicação é sempre bom né a gente poder estar falando alguma coisa em prol e em benefício de alguém e também saber que do outro lado pessoas que estão nos ouvindo ou vendo entendeu saber do respeito e da admiração então estou feliz né finalzinho de ano de estar com vocês aqui quem sabe ano que vem a gente possa estar juntos juntos e misturados como diria o amigo meu um abraço Bismarck Barreto Faria meu querido amigo parceiro irmão contemporâneo de idade Bismarck é mais velho que eu mas tudo bem é mesmo é um pouquinho meses não parece vou falar que não parece meses mas é um cara que eu aprendi a gostar como muitos outros tem muita gente que da época nossa a gente nutre infelizmente talvez o jornalismo hoje não nos dê essa condição amizade que a gente conseguia ter com os atletas profissionais o respeito profissional porque quando jogava mal a gente criticava e os caras entendiam não tinha essa coisa de pô você está querendo me fazer isso você está querendo me derrubar não tinha isso a gente era honesto com os caras porque eles eram muito honestos era um outro mundo era uma outra época a gente não está aqui para ficar falando de saudade não apesar de que dá e o Bismarck é um grande amigo do futebol que eu fiz um cara que eu gosto muito que eu tenho um carinho muito grande e é um maluco como eu que abraçou essa causa aí do Atenção Vascaínos como ele mesmo diz é para ser um negócio legal e está sendo muito legal com certeza quero desejar a você a sua linda família seus filhos sua esposa um Natal maravilhoso que você aproveite bem que você tenha muita saúde e acima de tudo que papai do céu possa te abençoar aí que você tenha um 2020 pleno você não vai estar aqui na nossa comemoração de final de ano que você está viajando na próxima quarta-feira você está indo para a Europa está indo descansar com a família faz muito bem e eu queria que você deixasse um recado aos mais de 80 mil assinantes e que possa desejar a eles um Feliz Natal tudo bem e que você tenha um grande Natal também foi um ano foi um ano muito surpreendente porque a gente começou fazendo o canal Atenção Vascaínos de uma forma bem bem lá em casa com 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 o telefone de alguém sem sem refletores sem segurando a luz segurando o negócio da piscina o negócio da piscina com o microfone também e a gente está terminando o ano com mais de 80 mil inscritos e a gente começou fazendo para o torcedor vascaíno e a gente está terminando o ano exatamente fazendo para você torcedor vascaíno que nos acompanhou que falou para o teu amigo falou para o teu tio falou para o pessoal da tua família que o Atenção Vascaíno era um canal legal eu acho que a tônica do canal sempre foi ser muito coerente nunca fazer nenhuma mensagem descabida seja dizendo que o Vasco ia contratar alguém seja quando o Vasco perdia a gente sempre tinha uma coerência falando do Vasco falando do time quando tínhamos que falar mal a gente falava quando tínhamos que defender a gente defendia mas eu acho que a gente termina o ano muito satisfeito por ter realizado um projeto que começou praticamente numa brincadeira e a gente foi tomando corpo foi aumentando a responsabilidade e para mim foi magnífico estar toda segunda ou toda terça com o pessoal aqui da Carretel quero agradecer imensamente vocês no começo saiam principalmente com o Flávio saia na pancada saia até hoje mas tudo bem o negócio foi encaixando quero agradecer ao Emerson ao João ao Alexandre e principalmente ao Flávio por ter começado isso comigo e ao Roberto por ter vindo enfeitar a nossa o nosso canal acho que não tem reforço a gente tem né muito mais muito mais do que a gente podia imaginar e o Roberto eu boto as palavras do Flávio as minhas palavras Roberto para mim foi o maior ídolo do Vasco continua sendo o maior ídolo para mim é um amigo que eu constituí aí desde os 18, 19 anos a gente sempre tem um tipo de brincadeira muito saudável e sempre é um prazer estar com o Roberto aqui quero agradecer imensamente a todos e principalmente a você torcedor Vascaíno que nos acompanhou e queremos que você continue nos acompanhando e você que ainda não se inscreveu vai lá e se inscreva que a gente não quer fazer esse canal para 80 mil a gente quer fazer para 100 mil para 120 para 160 para 200 mil a gente quer fazer para quantas mais pessoas quiserem nos ouvir de ter um canal que fale a verdade que não fale coisas sem pensar que não dê notícias que não sejam verdadeiras então acho que foi muito legal a gente ter iniciado esse canal e está terminando o ano então quero desejar a todos um grande Natal a nossa família aqui e a você que está nos assistindo é isso aí gente eu queria também parabenizar o trabalho feito pelo querido amigo Alexandre Almeida que até por questão de espaço aqui hoje não esteve aqui mas está aqui nos distribuídos Alexandre também é muito importante nisso nesse trabalho agradecer os meninos da Carretel que não aparecem pareceram uma vez pareceram mal pra caramba ficaram fazendo palestra no vídeo é complicado que também colaboraram muito acreditaram no projeto o Rafael o Charles o Igor agradecer imensamente mais uma vez a todos aqueles que apoiaram o canal desde o início seja com uma colaboração com uma permuta seja com patrocínio a todos aqueles que acreditaram aqueles que querem acreditar em 2020 mas principalmente eu acho que o recado vem para o torcedor do Vasco a gente deseja um Natal maravilhoso eu sei que o ano de 2019 assim como foi 2018 talvez o 2017 enfim as coisas não foram assim não tem sido tão boas ultimamente mas eu acho que o vascaíno ele está acostumado com isso eu costumo dizer que o Vasco nunca teve facilidade em toda a sua história nos seus mais de 120 anos se alguém me disser um ano que foi fácil nunca foi sempre foi difícil o Vasco não tinha estádio porque precisava para jogar fez um estádio o Vasco não podia jogar um campeonato organizou o seu próprio campeonato os operários os negros aqueles que eram afastados da sociedade não tinham um clube para jogar o Vasco abraçou a todos então o Vasco é um clube das diferenças e também das igualdades acima de tudo e que você possa nesse dia importante que é de Natal pensar nisso aqueles que você não convive traga para o seu convívio aqueles que vocês têm diferenças tornem as pessoas iguais eu acho que o Vasco é esse grande recado é um clube de todos é o verdadeiro clube do povo tem gente que fala que não mas o Vasco da Gama é o verdadeiro clube do povo enquanto a gente tiver esse espaço aqui isso eu vou falar o Vasco faz história pela sua própria história e o Vasco é o verdadeiro clube do povo um ótimo Natal a todos vocês muito obrigado pelo carinho e eu vou terminar tradicionalmente mas vou mudar uma coisinha ao invés de falar atenção vascaínos eu vou falar atenção papai noel vamos lá atenção papai noel ao Vasco tudo ou nada tudo então como é que é que é que é casaca 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 a turma é boa é mesmo da fusaca Vasco 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 tchau turma feliz Natal tchau feliz Natal valeu tchau turma tchau 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 tchau